Olá pessoal, Clécio Braga na voz Pus aqui um cafezinho da tarde Com meus queridinhos Olha aí pessoal Um cafezinho da tarde Olha, sem briga O que é isso rapaz? Ei Legal né pessoal, olha aí Prisquinho Tá bom demais Maravilha E é isso aí pessoal Um abraço, fica com Deus